Sentença judicial pode ser interpretada de maneira mais abrangente, sem causar prejuízo à coisa julgada. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça que julgou um recurso da Petrobras que questionava o valor a ser pago à empregada incapacitada devido ao acidente de trabalho. A repórter Kátia Gomes tem mais informações. Boa noite, Kátia. Boa noite, Rimac. Boa noite a todos. Pois é, a Petrobras foi condenada a indenizar a funcionária por incapacidade total e permanente no valor equivalente ao salário recebido na época em que ela foi afastada, até que completasse 65 anos de idade, além de uma indenização de 30 mil reais por danos morais. A empresa recorreu aqui ao STJ, alegando que como a sentença registrou expressamente o termo salário e não remuneração, que é o salário e mais os adicionais, o valor devido não pode incluir os adicionais. Mas para o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, a orientação do STJ é de buscar a interpretação mais adequada com base nos critérios estabelecidos no título judicial. E que, neste caso, o fundamento da sentença deixa claro que o termo utilizado refere-se à remuneração total e não ao salário base recebido pela empregada. Rimac? Obrigado, Kátia. Música 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 Música